Fala galera, ZiegField aqui é claro na área, hoje para trazer um gamezão top para vocês que está numa beta, mas mano merece muito que a gente fale pelo menos dele aqui porque mano ele tá incrível chamado de Downlands galera, Downlands é na ideia um MMO né, mas ele é mais um RPG action baseado num sistema de mundo open world cooperativo até né galera entre alguns outros sistemas mas parece que é um MMOzinho até sandbox survival, olha o detalhe ele saiu aqui galera com o servidor South America com 5 GMS cara é isso que eu quis até mais da atenção só que mano o game saiu faz uns poucos dias galera e quem entrou entrou porque como é uma beta que tá na nossa Play Store melhor umas 10 mil pessoas mais ou menos baixaram e quem baixou é que tá jogando e eu vim aqui triste eu dizer que eu não vou conseguir mostrar exatamente o meu gameplay mas a gente vai dar aquela olhada né porque o game galera tem uma mistura muito boa mano então olha esse vídeozinho trailer mano o tanto de coisa que mostra pra gente aqui né então galera a primeira coisa aqui é a criação de personagem né a gente pode criar tanto um personagem masculino como feminino e ele tem essa característica essa carona né de jogo aí é de anime mais ou menos né mistura um pouco mano e eu gostei muito até da personalização ali né mano que tem uns personagens bem interessante a gente vai poder mexer em bastante coisa galera e realmente são coisas que deixam um boneco bem no seu estilo cara e uma coisa que eu gostei muito desse game aqui lá na frente você vai craftando e fazendo itens que deixam mano muito legal personagem galera achei muito top mano o interessante é que ele tem uns modos ali para você pré-selecionar galera até para você jogar singleplayer e também no sistema multiplayer que eu acredito que quando a gente colocar no multiplayer a gente vai estar no open world com a galera e jogando com a galera talvez tem algum sistema de pvp open world porque como ele é survival crafting e até sandbox eu acredito que a gente possa até ter lá no futuro sistema de de proteger a nossa base tá ligado bem interessante mas a gente começa com essa coruja aí né falando para gente um partezinha ali da história né então galera como a gente pode ver mano o jeito de movimentar de andar é totalmente livre né você vai ter um jogo bem action mano e claro vai lembrar um monte de jogo aí que a galera sempre conhece fala só lembra porque manda até para ver na movimentação do personagem que o negócio é diferente tá então ele sendo todo esse 3d galera você já tem aqui do lado o botão o botão básico de bater a gente pega uma tocha aqui no começo né a tocha já serve até como arma para vir aqui e tacar fogo nessas vinhas né galera e poder passar né então aqui já mostra a parte interessantíssima desse jogo que é a exploração né então você tá no dentro de uma danja estando dentro de várias coisas ali você vai poder tá pegando vários itens e olha só pega uma capa ela já aparece galera tem aqui muito item que vai aparecer no seu personagem deixando ele muito top mano olha isso aqui ó a cru de veste né uma roupinha né mano para ficar no mais ou menos galera sério tá muito bom esse game mano ó e aqui tem um sistema da gente trocar de item bem no sistema sandbox galera mas batendo ó parece simples até né o golpe básico tipo chega bem no padrãozinho ali né E aí e aqui galera dá para ver né um pouco aí do open word dele né como vocês podem ver mano pelo menos para mim olhando aqui galera tem uma parte bem grande que parece que dá para gente andar explorar e tal dentro do do open word mas lá atrás aquela parada lá aparece para mim uma foto né então não sei se eles meio que mistura um meio open word instanciado né acredito eu bom então a gente já pode começar a coletar recursos né e olha isso galera de cara você cata uma madeira e ele faz virar uma prancha mano para descer ali cara no morro mano muito da hora isso aqui cara ou não na moral velho esse jogo começou bem demais galera e o beleza dá para vir aqui galera e começar a coletar recursos do sistema de open word ou aqui no survival né então você upa dentro do game fazer um milhão de coisa né você vai upar até pegando coisa no chão mesmo ó que da hora vamos juntando recursos para a gente poder construir nossas paradinhas né então aqui stone x dá para ver que ele tem ali uma barra de de durabilidade né galera do machadinho e a gente vai poder ir usando por um tempo né ali ó a gente tem nossa barra de HP e embaixo tem a uma comida né isso eu achei também muito legal galera porque o jogo tá com gráfico muito bom a jogabilidade boa bonita fluida né e além de tudo você vai ter realmente um sistema MMO para jogar né aqui a gente tá no comecinho mesmo vendo o básico do jogo mas lá na frente a gente vai jogar com a galera vai fazer as coisas junto e tal é muito legal galera ó os inimigos aqui do começo ó cara eu tô achando o jogo bonitão demais assim no sistema de de luta né e dá para ver que assim ele não é o streaming action mais maravilhoso mas tem um action muito bom galera fluidez de batalha tudo até nas lutas contra a boss e tudo mais é bem legal né eu tô chegando nessa essa pedra aqui a gente tem que meio que purificar ela galera olha isso e ele acho que purificou o lugar inteiro né já vai lembrar um monte de outros game aí também mas cara esse jogo me bateu muito com zeldinha ali galera em várias situações mas mano é uma mistura maravilhosa como eu disse esse jogo tá valendo muito a pena né ou vai valer quando ele realmente chegar né porque de qualquer forma galera vamos avançar aqui ó então aqui no começo galera até interessante de ver também a questão de uma fogueira para a gente poder fazer comida né e continuar essas questões de sobrevivência né mas o personagem já tá ali ó uma espadinha na mão espadinha mais básica do jogo e aí você já vê que já encaixou ali ó várias skills já para gente usar né então aí ele vai começando a ficar cada vez melhor conforme os itens que a gente tem a fita você vai ganhando skill mano forma de jogar a galera a partir de craft aqui já dá para ver melhor um pouquinho a batalha tá vendo já até melhora o jeito de você bater né e aqui galera aparece até o sistema de quest para gente né para ver que o game também parece não ter nada de automático cara não tem automático você tem que realmente jogar tá por mais que no começo aqui eu acho que não teve pelo menos nenhum desafio a mais mas tá ligado já não tem automático já é uma evolução né olha que o personagem com arco galera já dá para ver também que o sistema de um FPSzinho básico ali né mano você puxa segura mira vai atirando para fazer ali né aí já faz uma missãozinha e todo item que você vai usando mano parece que vai quebrar cara isso é muito legal mano aqui no começo a gente até tem uma casinha galera que já mostra também parte do sistema que a gente vai ver melhor lá para frente que é construir nossa própria casa né então você vai poder build a real a sua casa e eu não sei até aonde isso se desenrola mano mas parece que vai ser um negócio muito legal dá uma olhada no personagem como é que ficou já com armas muito mais top com os itens já no esquema olha aí galera o personagem já com full item mano muito louco mano então jeito da gameplay como eu disse aqui tá até meio bugado por causa que é beta e tal não sei o que né o cara toma um hit os bichos morrem tá meio bugado galera mas você tem até um sistema de companheiro que uns meio que uma galerinha te acompanha né e olha aí um petzão né para gente mano pet não é montaria né galera como é que é top mano você vai poder sair ali realmente explorando o mapa e dá para ver que o mapa vai renderizando até o mapa bem grande ó e você vai liberando ele de pouco em pouco né conforme você vai avançando e ganhando várias outras conquistas entre um monte de outras coisas né olha aqui galera pelo que eu entendi também a galera pode construir base em qualquer lugar mano você vai construir no mesmo base então você pode construir talvez uma base mais próxima de um boss de um respawn de algum tipo de item que você use a base mais e mano ele sair que me deixou de cara achando que pode ser que tenha um sistema de invasão você invadir ou ser invadido né e mano sério isso aí galera para mim foi o que me deixou mais com vontade de jogar esse game porque eu nunca joguei nenhum jogo estilo sobrevivência né ó dá até um bug aqui que é seja baseado em RPG e MMO né então olha isso daqui ó isso aqui é tipo um boss mano tá vendo que a galera vem aqui lutar aí você pode vir tanto sozinho quanto que a galera né e é muito doido galera olha que top você vem aqui break the seal você quebra o selo e aí o boss vai nascer mas vai nascer mano se liga e 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 o sistema aqui ó essa lança mesmo é só mano cara senta ela porrada se exigente pode dar uma esquiva também né dependendo se tem um botãozinho ali de esquivar o bicho invocando mais bicho ali mano só indo para cima mano e GG boazinho morto né o mano tomou dano galera mas aqui esse aqui já tá muito level alto e tal e o bicho basicamente é mais fácil dele matar mas conforme você vai avançando no dentro do mundo fazendo as paradas você vai tendo muito mais desafios para cumprir parece até um tanto um fácil game né na questão assim de luta do combate mas vai ficando realmente mais divertido mais difícilzinho também de fazer mas o ponto é que você galera vai ter que realmente construir todas as coisas de pouco em pouco ali e você vai montando a parada e tudo que você usa depois de um tempo mano você pode perder né então não é simplesmente aquele jogo que a eu vou lutar uma vez eu vou tá com meus e tá tudo certo não mano toda batalha que você faz você mesmo vai perdendo os seus itens faz até mais sentido como um mmo mesmo o mundo seja feito assim galera porque seu item vai quebrando aí você vai ter que reparar vai ter que fazer de novo às vezes quando ele quebrar vai ter que fazer coisas novas direto e tal então é muito interessante realmente como esse jogo funciona então é só para a gente dar aquela olhada por cima né quando realmente o game lançar ou liberar aí para a gente jogar a gente joga mas downlands é um dos jogos que eu tô mais a fim de jogar esperando galera parece tá muito incrível mesmo olha aqui ó mano tá até com uma roupa galera que eu achei lindona e com certeza isso aqui já chama atenção da galera né mano então não esquece de deixar aquele likezão galera vou deixar de qualquer forma o link para playstore do game aí na descrição também o site oficial dele a gente até tem o discórdia entre várias outras coisas dele aí ele tava aqui com pré-registro ainda tá né você pode escolher aonde você vai jogar e o mais legal é que ele tá dizendo que sim ele vai ser um jogo PC e mobile galera multiplataforma certo então de qualquer forma o pré-registro dele galera vai dar vários presentes para a gente também então é legal a galera já participar e sair compartilhando né e é legal que aqui tá falando stingou né então se a gente clica aqui na Steam ó já mostra que tem ele aqui na Steam né pra ficar na nossa lista de desejo e tal mano o jogo realmente tá muito bom galera muito completo e vai ser um grande concorrente a um dos melhores jogos aí mano provavelmente pro ano que vem né galera porque por enquanto a gente só tá na beta mas eu acho que o lançamento dele vem 2023 certo tamo junto valeu falou e até fui